E aí, só o cocô? Ai, ai, ai. Você está suba-sumá? As vezes você está suba-sumá. Sujo, o que tu, ah? Ah, não, não. A gente fica pra churra. A não tá. Com ele, sim, sim. Eu amo você, já que gostou isso. O lindo, mas confira, mas está adoro. É, não tem. Chega na sua mão, mas confira. Não, não, não. Não, não, não. Você está pedindo, aí, eu, 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 não. Não, não, não. Onde é a cama? Você está aí, já, já, já. E aí, já, 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 já. E aí, já, 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 já. A casa? Merci, mamá. O que é isso? A provínense? A provínense, você vai falar da bêdilí. Ah, ele vai, eu, eu sou a ambo, já. Você está subiérbida. Batei, moatou. Tudo bem. Ah, eu soubí a coisa. Peu final, ele vai, eu, 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 eu. Você está, você? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Você sabe, hein? Que não se mexa com a esperança mesmo. É uma das duas bobas. Quando eu quero fazer isso, não preciso estar aqui. Vamos lá para você. Essa é para a minha vida. Vamos lá para a minha vida. Se o favor ... O que é ele? O que é isso? Não, meu amor é muito lindo. É isso tudo muito bom? está é 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 Você vai ver, Edson? Então! Oi! Até morrer! Tchau! Também. Tchau, Mãe. Fui. Tem aí,马ine-se. Tem aí, vamos lá. Tem aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ben, vamos lá. É tudo bem? Vamos lá. Tchau, vai. Ah, é tudo bem, hein? Tchau. Mão, vamos lá, vamos lá. Três, vamos lá. Tchau, enfim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fui, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como é que você está no arroz? Não, não é que você está no arroz. Vamos ver quantas pessoas! Sim, vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver a minha fila aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para mais nada! Eu vou mostrar a minha infância Tá? A minha filha está tivesse lá? Ela é a filha! Você tem o meu papalho? Não, não é? Você tem o seu papalho? Você tem o meu papalho? Você tem o que vai continuar! Você tem o namalho? Eu estou com meu papalho! Obrigada, mamãe. Não, não é... Não é provínas. Ah, não é uma sua amigua. Você é salida. Você é salida. Você é salida? É salida. Você 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 é salida. Eu não soubosta. Eu não soubasta. Você é salida. Você é salida por mim. Eu soubasta. Não é absolutamente nada. É melhor. Eu quero... Eu quero... Eu quero... o que é? o que é?